Bom dia, a gente começa agora mais uma edição do programa Perspectivas, seu programa de entrevistas aqui do SBT News e o nosso convidado de hoje é Luciano Bivar. Ele tem 77 anos, nasceu no Recife, Pernambuco, é casado, tem três filhos, bacharel em direito, empresário e escritor. Disputou a presidência da república em 2006, presidiu o PSL, cuja legenda se fundiu com o DEM para criar a União Brasil, partido do qual é presidente nacional. Ele é deputado federal e pré-candidato à presidência da república. Bom dia, pré-candidato, obrigada pela presença aqui. O senhor está em São Paulo, né? Bom dia, Débora. Realmente estou em São Paulo, esse final de semana devo ir para o sul do país, mas estou muito feliz de estar aqui e muito obrigado pela oportunidade. O brasileiro hoje está sendo muito penalizado pela inflação. Enfim, por várias justificativas, porém eu gostaria de saber o seguinte, no dia que o senhor se eleito, assumir a presidência da república, quais serão suas medidas imediatas, visto que essa que o senhor está colocando da tributação, ela depende, né, de uma discussão, de uma tramitação no congresso e tudo mais, e às vezes até de uma transição para começar a valer. Queria saber, assim, sua primeira medida, dia 1º de janeiro, para combater a inflação, quais são suas ideias? Olha, a primeira ideia é justamente essa. Nós vamos, no primeiro dia, eu já vou entrar justamente com a PEC, tá certo? Para a gente alterar a base tributária e cobrar o imposto único, porque é substancial para isso. Da mesma maneira que nós aprovamos nos primeiros seis meses a reforma da previdência, por que é que a gente não aprova a reforma tributária? Que você vai ter um ganho substancial. Imagina, todo dia, todo mês, você que ganha até 5 mil reais e que vai recolher 27% em INSS, vai recolher até 14% de imposto sobre rendas. E você deixar de pagar isso, vai receber teu dinheiro líquido? Isso é uma ajuda formidável, isso vai acontecer nos primeiros seis meses. Agora, imediato, se a gente tiver um estado de guerra como nós estamos, com a guerra da Ucrânia, se estamos efetivamente com a incapacidade do governo de gerir seus recursos, a gente pode tentar, dentro do nosso teto fiscal, fazer um auxílio emergencial, que a gente continue, até a vigência do imposto único federal, que vai ser um auxílio mensal, cotidiano, estruturante e perene. Isso é que vai ser. E a simplificação daquilo vai melhorar muito para as empresas. Você tem uma ideia, nós estimamos, dentro de simulações científicas, econômicas, que só para recolher esses impostos federais, a União gasta o equivalente a 3% do PIB. Ou seja, se o nosso PIB hoje são 8 trilhões, 3 vezes 8, 24. A gente gasta 240 bilhões só com a máquina arrecadadora. Essa máquina arrecadadora, está certo? Ela não precisa você ter esse custo tão alto quando essa cobrança de impostos será pela forma digital. Então, temos todos os preceitos, fora também a máquina arrecadadora privada, que é outro custo imenso. Uma república fiscalista, a cada momento, continuam mais ações em cima do governo, por normas e medidas provisórias estapafúrdias, e que hoje leva o nosso país a ter 5 trilhões no contencioso, para pagar resoluções e formas que o governo estabelece, para arrecadar impostos. Então, tudo isso será sanado com o imposto único. Certo. Bom, o senhor se apresenta como liberal na economia, né? E eu gostaria de saber, e aí se a gente puder ir um pouquinho mais rápido, mais sucinto, porque tem bastante assunto, e o senhor, veja só, já passamos aí dos 40 minutos de programa. Passou rápido. E aí, então, gostaria de saber o seguinte, em quais pontos, né, o senhor poderia realmente pontuar mesmo, como o senhor caracterizaria o seu liberalismo econômico? Olha, primeiro, o liberalismo econômico não significa ser liberal e o liberalismo ter o poder de apropriar-se dos bens do Estado. Aí vou dar um caso pontual. A Petrobras, por exemplo, por ser um liberal, não tem que ser privatizado, ela que tem que ter um concorrente. Então, o nosso liberalismo, ele vai estimular, como ponto de partida, a igualdade de oportunidades. Você ter educação básica e você ter saúde básica. Tá certo? A partir daí, esse é o nosso ponto de partida. O outro, o socialismo, o ponto de partida dele é a igualdade de resultados. Ora, isso é um desestímulo muito grande para quem quer produzir, quem tem mais talento. Eu não posso me arvorar de jornalista, ter o desempenho que tem a Débora, se eu não tenho essa formação. Então, é impossível. Eu, hoje, quero ser jornalista e ganhar igual a Débora, que é uma entrevistadora do SBT qualificada. Não posso. Então, o nosso liberalismo diferencia isso. Ele vai muito na meritocracia. Então, é dentro desse sentimento liberal que a gente propicia. Agora, o liberalismo por si só também não vai fazer aquilo do mercantilismo, de beneficiar empresas privadas que vivem às custas do governo. Com segmentos, com subsídios, com uma série de incentivos, em detrimento daquele que está na planície, competindo sem esses grandes conglomerados financeiros. O nosso liberalismo, ele quer privilegiar, antes de tudo, o consumidor. Então, o consumidor é a nossa meta principal para funcionar uma economia aberta liberal. E agora, eu gostaria de saber sobre outra pauta muito recorrente, muito discutida hoje no Brasil, que é a questão da pauta dos costumes. Como o senhor se posiciona em relação a isso? É um liberal? É um conservador? Eu não. Eu sou um liberal completo. Eu acho que, dentro do liberalismo, cada um decide sua vida, a sua forma, a sua maneira, desde que não prejudique terceiros. Claro, algumas pessoas, você tem que obedecer a liturgia do cargo, você tem que ter suas representatividades. Mas, eu acho que as opções de nós de termos um sentimento liberal ou conservador é de cada um de nós. No nosso guarda-chuva, cabemos todos. Se nós não permitirmos determinadas coisas, nós não somos liberais. Somos muito voltados a determinados segmentos que eu acho que fogem ao sentimento maior de liberalismo. Quais coisas, por exemplo? Não. Eu tenho que conviver, eu gosto de conviver muito com aquelas pessoas que têm um contraponto, está certo? E dentro de qualquer segmento econômico, financeiro ou social. Para mim, isso é indiferente. Eu acho que o mérito das pessoas está na sua honestidade de propósito, pode estar até na sua forma de optar. e isso não vai fazer nenhuma diferença. Eu acho que o humanismo é muito maior do que essas dissidências de ordem social, política ou ideológica. Eu sou muito humanista. Eu acho que meu partido, antes de ser união, ele é humanista. E o senhor acha que educação sexual e questão de gênero se discute na escola, sim ou não? Sim, eu acho que todo mundo tem essa condição de você ter uma orientação. É claro que a escola é uma coisa delicada, você discute isso, mas eu acho que na família é importante. E você vê as tendências de cada um. Eu acho que se as coisas foram para aquela tendência, você tem que dar mais amor, mais segurança, mais sustentabilidade de ter uma vida feliz. Porque aqui tudo, menina, é muito passageiro, tá? De repente, oxalá que demora, você vai estar na minha idade e vai ver que foi ontem que as coisas aconteceram. E quantas coisas a gente se preocupou que não valeria a pena. Ai, meu Deus, são tempos perdidos que não precisavam ter sido. Bom, uma outra pauta, um outro assunto que sempre vai e volta à baila é a questão do aborto. E o senhor, enfim, não sei como é que está hoje, mas o senhor já teve a ousadia de discutir abertamente a questão do aborto. Como é que está a sua opinião hoje? Não, não, essa questão do aborto, primeiro, se não é uma pauta que cabe a um governo, tá? Estamos falando aqui do candidato a presidente. Eu tenho minhas convicções pessoais. A questão de aborto é uma questão que desrespeita o Congresso Nacional. O Congresso Nacional, através de seus representantes de diversas ordens, é que vai definir essa pauta. Eu, como presidente da República, eu tenho minhas convicções pessoais. Mas, como eu falei, a liturgia do Carlos, eu não posso dizer qual é o meu pensamento de um lado pessoal quando isso é resolvido dentro do Congresso Nacional. Imagina, eu, como presidente da República, dizia assim, não, agora ninguém toma uma vacina porque a vacina vira jacaré. É muito ruim, porque eu sou o presidente da República. Tem uma ressonância muito grande. Então, que guarde minhas convicções e vá em cima da ciência, do lado científico, do lado democrático do Congresso Nacional. Esse é o meu sentimento com relação ao aborto. É uma coisa que tem que ser decidida em outro campo, não no campo do econom. Agora, nós temos que nos preocupar, sim, com a saúde. Se hoje milhares e milhares de mulheres morrem por abortos, por abortos clandestinos, nós temos que nos preocupar com isso. Com educação, com saúde pública, para isso. Isso é que é a preocupação do Executivo. E a gente estando no poder, isso vai ser um assunto fundamental para que não morram tantas mulheres por abortos clandestinos. Certo. O senhor está falando aqui, acredito eu, de forma muito transparente em todo o nosso papo. E aí eu queria tirar uma dúvida com o senhor. O senhor sabe que eu nunca entendi direito? Como é que foi essa saída do ex-juiz Sérgio Moro do Podemos para a União Brasil? E aí se havia a mesma expectativa de que ele fosse candidato à presidência? E aí acabou não sendo? Conta para a gente esse episódio. O que aconteceu de verdade? Débora, eu vou ver se eu desconto isso como se eu estivesse no Instagram aqui em 15 segundos. Isso. Olha, o Moro estava num partido que ele não se sentiu confortável. Nos procurou e disse, olha, eu não estou me sentindo confortável. Então que venha para a União Brasil. Mas só que na União Brasil você não pode ser candidato a presidente. Porque a União Brasil não gostaria de ter um candidato a presidente naquele momento. E o Moro veio para a União Brasil sabendo que ele ia ter uma candidatura proporcional. E preferiu. E eu disse, nesse momento que você veio para a União Brasil, Moro, eu gostaria que você estivesse em São Paulo. Porque para mim é muito representativo em São Paulo. Tá bom. E veio para São Paulo. Ele já tinha um apartamento, alguma coisa aqui. Eu posso pedir a transferência do domicílio eleitoral dele para São Paulo. Aí ele veio para São Paulo. Depois foi armoído de que o domicílio dele em São Paulo era ilegítimo. Aí ele teve que retornar ao Paraná. Hoje no Paraná ele é pré-candidato, talvez a senador, ou governador, não sei. Eu sei que a pesquisa que saiu ontem, ele está liderando a pesquisa de Senado. Que nos deixa, como a União Brasil, muito felizes. Então, isso é o Moro. Ele não voltou para o Paraná por força própria. Ele voltou porque foi um pedido para ele vir para São Paulo. E como ele foi ilegitimado no seu domicílio, ele voltou para o Paraná. E hoje eu acho que ele gosta, sabe? Que é a terra dele, onde ele nasceu. Eu tenho a impressão que ele está mais feliz. Falei com ele ontem para o telefone. E senti ele dar algumas risadas no telefone, coisa difícil, porque ele é muito sisudo. Então, a gente analisa muito as pessoas pelos gestos. A gente é muito visceral. A gente pensa que não, mas os nossos comportamentos gesticulares é que diz mais, às vezes, do que palavras. Sem dúvida. Mas aí, para eu tirar uma dúvida, sim. Então, naquele momento em que ele resolveu fazer essa migração de partido, o senhor me disse aqui, que já avisou, olha, por enquanto a gente não vai ter candidato à presidência. Quero saber, como é que foi a escolha do seu nome a despeito do dele para ser realmente, para representar o partido e ter uma candidatura própria? Eu te pergunto isso porque ele já partia de um patamar ali bem posicionado em pesquisa de opinião para a presidência da República e tinha o ânimos de ser pré-candidato à presidência. Ele queria isso, já tinha declarado, já estava trabalhando nesse sentido. Então, assim, como é que foi essa escolha pelo seu nome para representar o partido e não o dele? Só para eu entender aqui. Quando ele veio e migrou para a União Brasil, a União Brasil, eu falo sempre da União Brasil, já tinha entendido de que ele seria um candidato no Estado de São Paulo. Então, isso foi um ponto vencido. Depois de andarmos alguns quilômetros no mundo político, a União Brasil entendeu de ter uma candidatura própria. Receba um telefonema do secretário-geral ACM Neto na Bahia. Luciano, podemos jantar juntos aqui em Salvador? Me ofereceu, como é de prática, um belíssimo jantar lá. E com várias lideranças e também algum ex-ministro de governo, disseram, olha, nós vamos ter que resolver de ter uma candidatura própria. Eu acho que a melhor forma da União Brasil, de expormos o número 44, mostrar a nossa força, mostrar tudo, e eu acho que o nome melhor seria o seu. Eu disse, olha, mas isso tem um problema. Eu preciso de que tenha um apoio da bancada, por unanimidade, e também que o conselho instituidor, que é o nosso conselho executivo, se reúna e também por unanimidade. Eu não quero entrar no processo e depois dizer, não, não vai ser homologado. Estava presente nessa reunião o líder da bancada, que era o Elmar Nascimento. E o Elmar disse, não, Luciano, deixa comigo que isso a gente faz. E realmente a bancada reuniu-se, os 55 deputados, e por unanimidade acharam que eu seria o candidato preferido. Os 55 candidatos a deputados, ou melhor, os 55 deputados federais. E esses que decidiram de que seria o melhor candidato. Quem era contra teve a gentileza de ficar calado, mas foi unanimidade. Depois, uma semana depois, reunimos o conselho instituidor. Aí foi oficial, foi executiva do partido. E somos 17 membros. Os 17 membros se reuniram e disseram, olha, Luciano, você pode nos representar melhor. Claro, em nenhum momento o nome de Sérgio Moro foi posto na mesa, porque já estava configurado em que ele teria uma representação no Estado de São Paulo. E assim fui escolhido como o presidente do União Brasil. Só que depois dessas duas etapas foi que caiu a ficha em mim. Ih, rapaz, agora eu tenho que falar com outras pessoas. Me pediram o mínimo de tempo possível. Aí eu tive que consultar o fórum maior, que é o fórum familiar, o fórum das pessoas que gostam de mim, que nos amam, sobre essa definição. Mas eu já estava muito comprometido com o União Brasil. Vecido por etapa, talvez não tenha sido por unanimidade nesse terceiro fórum, mas estou hoje aqui definitivamente como candidato a presidente da República, dona Débora. Certo. E agora, só para não ficar dúvida, é o seguinte, a gente já leu e também já conversou com muita gente da classe política dizendo que há uma certa antipatia em relação ao Moro, ao ex-juiz Sérgio Moro, pela maneira como ele se colocou em relação à classe política quando estava ali atuando fortemente na Lava Jato. O senhor acha que procede essa antipatia da classe política em relação a ele? Isso é um sentimento muito pessoal em cada parlamentar. É claro que Moro fez uma campanha, na época, denunciando muito o fisiologismo da classe política. E essa denúncia que ele fez, isso em alguns dos parlamentares permanece ainda até hoje. Mas isso é próprio da política. Cada um segue um segmento, mas o Moro é um homem hoje que entende que o sistema partidário e que o sistema político é normal. A representatividade que temos no Congresso Nacional tem de tudo. Está certo? Eu acho que cada segmento tem uma representação. Se hoje tivesse um pirataria, eu acho que ia se juntar algumas naus piratas no porto de Santos ou no porto lá de Suape e dizia assim, vamos eleger aqui um deputado federal. Eles teriam força, teriam moedas de ouro para eleger um. Mas elegeria um. Mas talvez não elegesse um governador, um prefeito, muito menos um presidente. Mas o Congresso Nacional é composto de representações. Certo. E isso é que é bom. Isso é que é a democracia. E eu vivo muito feliz em ter no Congresso Nacional pessoas de todas, credos, raças, ideologias e sentimentos. Certo. Agora eu gostaria de saber o seguinte. Eu acho, quando a pessoa está concorrendo, por exemplo, o senhor vai concorrer à presidência da República, eu não vou cometer a indelicadeza de perguntar se o senhor não for para o segundo turno, quem o senhor vai apoiar? Não vou te perguntar isso. Porque eu tenho certeza que o senhor está convicto de que o senhor estará no segundo turno, se o segundo turno houver. Então, vou te perguntar de maneira diferente. O senhor indo para o segundo turno, qual é o grupo que o senhor acha que mais teria, digamos assim, afinidades, de todas as coisas que o senhor julgue importante, para o senhor aceitar o apoio? O senhor acha que seria, eventualmente, do ex-presidente Lula, ou, eventualmente, do grupo do presidente Jair Bolsonaro para estar te apoiando no segundo turno? Eu não sei se você é psicóloga e você quer tirar no fundo do coração as mazelas de cada um para curá-lo, mas eu posso te dizer uma coisa, Débora. O que eu mais me preocupo é com a democracia. Sem a democracia, eu não estaria aqui conversando com você. Está certo? Porque eu sempre fui liberal, sempre fui de direita, mas vivi uma faculdade de direita na época de um governo de exceção. Então, eu tenho muita preocupação com o que possa acontecer. Então, aqueles que forem democratas, que estiverem conosco no segundo turno, eu me sentirei muito feliz. Está certo? Porque é isso que eu quero. Eu tenho uma neta, que ela vai fazer 17 anos, ela escreveu um artigo sobre o que as crianças pensam, os team pensam, de seus professores. Na escola americana, mandou e foi publicado no New York Times. Eu achei incrível aquilo. Depois, ela escreveu um segundo artigo, foi publicado no New York Times. Recebeu depois um título assinado pelo Biden de universitário excelente. Então, igual a essa minha neta, tem milhares e milhares de netas e jovens nesse Brasil e que não podem ser cerceadas do seu direito de escrever, de dizer e de pensar com riquezas imensas. Está certo? Para facilitar, para minorar as desigualdades sociais que tem esse país. Então, menina, eu acho que a democracia é tudo, é tudo. Aqueles que forem democratas, que se juntem a nós. Que eu também, se não tiver, se juntarei a eles. O que eu quero é preservar as instituições do meu país. Quando o jornalista James Robson escreveu por que as nações falecem? Quando as instituições estão frágeis, estão fracas. Então, eu não quero que minha nação, que meu Brasil faleça pelas instituições estarem fragilizadas. Eu quero fortalecê-la para a gente sempre ter democracia e uma pessoa que está aqui, com 80% do povo brasileiro que o desconhece, poder falar uma hora num canal importante de televisão, um dos mais importantes da televisão brasileira, que é o SBT, essa oportunidade. Isso é algo fantástico da democracia. Bom, que legal, gostei. Obrigada pela fala. E eu gostaria de saber agora, assim, para encerrar, infelizmente, e depois eu vou te dar três minutos finais, que a gente está dando para todos os pré-candidatos, para o senhor falar diretamente com o espectador, mas eu queria saber o seguinte, por essa sua preocupação com a democracia, eu gostaria de entender o seguinte, o senhor acha que essa relação entre o poder executivo atual, comandado pelo presidente Jair Bolsonaro, em conflito com alguns membros, conflito direto, aberto, tiroteio aberto, com alguns membros do Supremo Tribunal Federal, o senhor acha que isso, de alguma maneira, se continuar, ou pode levar um caminho de enfraquecimento das instituições e, assim, flertar com a falta de democracia? É, eu não tenho dúvida que quando você fustiga a democracia é muito perigoso para todos nós, não é? Eu tenho uma formação jurídica, não é? Eu entendo que o Estado de Direito é o melhor caminho, porque se você não tiver um Estado de Direito, é o negacionismo científico do Direito é a barbárie. Então, você tem que obedecer às cortes que estão instaladas nesse país. Se as cortes vão mal, elas falecem também, não as cortes, mas as pessoas, elas são finitas. Então, vamos esperar de momento ou outro que a gente modifica, como a gente modifica um presidência da República, que ele não é eterno, você vê o Putin, é uma coisa louca. no momento de hoje é o renascer de um nazismo, de uma coisa louca e que está aí. O meu sonho é que ele seja finito e isso realmente ele vai ser. Então, vamos ter paciência e minorar as maiores dores que tenham para que a gente possa caminhar. Então, dentro dessas fustigações da democracia, eu me preocupo e é uma das razões que eu estou hoje aqui também como pré-candidato à presidência da República. Certo, pode estar. É para fortalecer as minhas instituições. Nós vamos te dar três minutos para o senhor falar diretamente com o espectador, mas antes, vamos só falar, quero muito falar disso, só para saber de onde veio a inspiração para o livro 50 Formas de Amar, que é um livro que traz um torre do romance entre um homem e uma mulher, um homem mais velho com uma mulher mais nova, ele com um diagnóstico ali, é terminal o diagnóstico? É terminal, né? E assim, e assim, na época, acho que foi em 2019 que o senhor lançou, né? Veio assim, ou que veio à tona, né? Muita gente falando, olha, tem cenas de orgia, clube de swing, amor, sexo entre mulheres, e como se um político não pudesse tocar nesses assuntos e mais, como se um escritor não pudesse falar de todos os assuntos. Então, como é que o senhor viu, assim, da onde a inspiração e como é que o senhor vê essa reação, não foi assim, de censura, claro que não, mas assim, essa reação até de espanto por um político escrever, colocar no papel essas cenas, digamos assim. Ô, Débora, engraçado, de político, eu sou humano e eu acho que o escritor é um artista, como é um artista plástico, como é um cineasta, tá? Claro que a literatura é diferente do cineasta. O cineasta faz uma cena e você já percebe tudo. Na literatura, não, você tem que ir a detalhes para transformar aquilo que ele lê numa imagem e possa transmitir um sentimento do que está acontecendo. Então, o livro realmente é um livro onde prova as provações para você não perder alguém que você ama e passa por todas as provações. É um homem que estava em estado terminal, uma pessoa muito jovem, eu fazendo propaganda do meu livro e, por conta disso, ele, para não perdê-la, ele submeteu-se a tudo, tá certo? Para que fizesse amar. Então, por isso que eu falo 50 formas de amar. Como o livro fala em eutanásia, fala em aborto, fala nessas coisas, é natural que eu segurei um pouco o livro para não prejudicar a campanha do presidente que podia fazer algum liame entre eu e o meu filiado. Mas, como eu vendi esses direitos autorais a uma empresa americana e ela resolveu publicar na feira de Miami, na maior feira americana, aí, o editor brasileiro ficou também, ah, também eu tenho que publicar aqui. aí, logo depois da eleição, o livro foi publicado, eu acho que pela primeira vez, talvez, foi em São Paulo, o livro aqui, 50 formas de amar. Uma é matar, que não tem nada a ver com machismo nem com coisa nenhuma, é matar por amor, é eutanásia. E o senhor acha que o amor, ele vale tudo pelo amor? Eu acho que vale, eu acho que, o paradoxo da vida é que o concreto está nas ideias, não na matéria. Eu acho que a cabeça da gente é tudo, isso é concreto. No momento que você fere a cabeça de alguém, dificilmente você repara, mas se cai um copo, se quebra, se um carro bate, aquilo a gente repõe outro dia numa concessionária. Mas a cabeça é mais difícil você repor. Bom, três minutos para o senhor falar com o seu futuro eleitor, se o senhor realmente nas convenções oficializar a sua candidatura. Olha, eu só queria falar um eleitor que eu estou dentro desse contingente enorme de 50% de brasileiros que estão desconfortáveis com esse ou aquele candidato. então que há uma opção, há uma opção séria. Nós temos cinco ex-ministros que estão nos ajudando a fazer um plano de governo. O ex-ministro da Educação, Mendonça Filho, o ex-ministro da Saúde, Henrique Mandetta, o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, o ex-ministro de Minas e Energia, que foi um dos maiores ministros que já passou, que é o Fernando Filho, está certo? E grandes economistas, como o vice-presidente da Fundação Getúlio Vargas, Marcos Sintra, e tantos outros economistas que estão nesse projeto. Então, sem nenhuma analogia pejorativa, eu não estou trazendo aqui uma república de Alagoas. Eu estou trazendo uma república de pessoas testadas, com conhecimentos, pessoas sérias, com 13 candidatos a governadores importantes nesse país, com 55 deputados federais, com 8 senadores. Então, é uma campanha certa, forte, correta, com honestidade de propósito. Há uma opção? Isso é a democracia. Essa é a opção que nós temos e eu peço que vocês examinem o conteúdo das nossas propostas. Só isso que eu peço. Mais nada, um abraço a todos e muito feliz por estar aqui e esse espaço que o SBT nos propiciou. Nós que agradecemos, muito obrigada, pré-candidato Luciano Pivar, que é deputado federal, presidente do União Brasil. Faltou só dizer parabéns pela sua neta, viu, pré-candidato? Depois eu gostaria de conhecê-la, uma oportunidade que ela estiver em Brasília. Parabéns, menina de ouro. Muito obrigada, obrigada por estar com a gente e obrigada também a você pela companhia. A gente se vê na próxima edição do Perspectivas. Até mais. Até mais.